Entrai, pastores, entrai por este portal sagrado e adorar o menino numa espanhinha deitado. Alegre-se os céus e a terra, cantemos com alegria. Já nasceu o Deus menino, filho da Virgem Maria. Oh, meu menino Jesus, oh, meu menino tão barro, oh, tu vies de nascer na noite de caramelo. Alegre-se os céus e a terra, cantemos com alegria. Já nasceu o Deus menino, filho da Virgem Maria. Eu hei de dar ao menino uma fita para o chapéu. Ele também há de dar um lugarzinho no céu. Alegre-se os céus e a terra, cantemos com alegria. Já nasceu o Deus menino, filho da Virgem Maria. Já nasceu o Deus menino, filho da Virgem Maria.